E aí Os bastidores da hora do Leite Show com Campinas Depressiva E aí Pera aí gente, pera aí Pera aí, quem vocês falaram não? O que foi isso? Chega, é o Fagundão, é o Fagundão, vocês falaram O Fagundão vai estar bêbado daqui a pouco, olha quem está tomando Isso aqui é energético, eu não sei, nunca ouvi falar de Campinas depressiva, desculpa, eu sou, eu não conheço. Você nunca foi em Campinas ou não? Já, mas eu já fui em Campinas, trabalho inclusive, mas eu não conheço os meninos não. E quando você era pai do Félix? Ai, papi, papi, papi. Eu não me lembro desse desgaste. Não, mas eu conheço os meninos, mandaram bem, agora parece que eles vão fazer algum trabalho com os meninos, é verdade. Um monte de coisa, um monte de projetos aí, um monte de coisa. Vários, tem que ter tirado o papel agora. Então fala, fala aí qual que é a notícia bomba, o que que teve hoje? Notícia bomba, qual que estourou no Facebook? Hoje o Facebook inteiro virou campineiro, cara. Porque todo mundo, projeto Campinas. Aprovou o Casabertuque, né? Aprovou o Casabertuque, sabe o que fez? Aliás, o brinde aí, o brinde do pessoal aí, olha lá. O brinde aí ao Fabinho. Agora vai poder se casar. Não, não, mas é verdade. Ele pegou o meu copo, inclusive. Então beleza. O meu tá mais cheio. Mas então, Fabinho, fala dessa dobradinha aí. Eu peguei a depressiva, era do leite. A gente não sabe o que vai rolar, nem ele sabe. A gente tá inventando agora, viu? É só projeto. É só projeto. A gente pode fazer um monte de projeto, né? Se vai dar pedra, a gente não sabe. A melhor coisa, esse ano, o brinde ao Fabinho, né? A gente tá achando que você chegou. Maiarinha. Já deu o brinde, oi, Luiz. Aí, ó. Aí, ó. Não, para ele, para ele, para ele. Ah, lá. Que mentira, cara. Que mentira. Daí, tudo. Mas dizer aí que foi muito legal aí, o Fabinho Granja. Esse ano aí foi bem legal pra gente. A gente... Sucesso, sucesso. A gente já teve programa de televisão, mas breve pode pensar em alguma coisa, né, Fabinho? Isso aí. Internet. A gente tá fazendo a internet. A gente tá fazendo a internet. A gente tá fazendo a internet já, é uma ideia. Campinas Depressiva. A gente pode fazer um programa de internet junto também, porque... Bora. Né? Calma aí. Já que é um sucesso o site Campinas Depressiva. Olha que rola. Olha, você já pensou? Pera aí, gente. Calma. Não começa. Vocês são amigos. Esse projeto tá saindo. Eu sou mais velho. Eu gosto de downstone. Vocês são amigos. Cuidado pra não perder essa amizade. Calma. Vai, vai, vai. Vai, vai. Que isso. Essas meninas... Pera aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra Campinas Depressiva. Que isso. Eles que estão fazendo um projeto totalmente diferente. Esse projeto desses meninos é totalmente diferente. Isso. Mas esses meninos, ó... Eu e minha esposa, Lidiane, ficamos mandando brincadeirinhas no WhatsApp. É tudo aqui. Tudo na casa. Tudo. Tudo aqui em Campinas. Em casa. Tem nome e tem procedência. Esse menino que... É. De tanto que ele chorou. Olha aí. É uma barbaridade. É uma pedra. Embaixo do olho. Aqui. Isso aí é lágrima. Lágrima negra. Lágrima negra. Obrigado, meu. Obrigado. A gente que agradece. Tamo junto. Olha, aliás, esse cara aqui, meu, trabalhou com a gente na Educadora. Manda com essa saída. Eu fico muito triste. Que você deixou... Ele que começou a atirar o Matheus na rádio. Ele fez o Baiacu. O Matheus pegava ar. Eu não lembrava do Baiacu. Aqui o meu Baiacu com a cara do Matheus, cara. Você lembra que isso não existe. Essa montagem não existiu. Pô, vocês são foda. Aqui só eu, Matheus Ceará. Tamo aqui na minha casa. Porra! Aqui é o Matheus Martoni. Totalmente diferente. Agora eu vou virar o Ceará. Põe o chapéu, pessoal! Um abraço. Um abraço. Um abraço.